Vamos para o lote número 134, nós temos o Renault Sandero, era em 2013, modelo 2014. Quanto começamos para esse Sandero, senhores? Quanto oferece por ele? Enquanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a 12.200. Aceitando ofertas superiores a 12.200. 12.200, 12.200, 12.200. 12.200, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 12.200. É Renault Sandero, era em 2013, modelo 2014, eu posso pegar ofertas superiores a 12.200. 12.200, 12.200, 12.200, senhores, aceitando ofertas superiores a 12.200. É Renault Sandero, era em 2013, modelo 2014, eu posso pegar ofertas superiores a 13.200. Alguém se interessa? Oferta superiores a 13.200, corrigindo, 12.200 por esse Sandero, aceitando ofertas superiores a 12.200. Renault Sandero, Renault 2013, modelo 2014. Aceitando ofertas superiores a 12.200, senhores, alguém se interessa? Fiquem abertos. Próximo loto 159, Renault Sandero, 16 válvulas, 2013, modelo 2014, Sandero, loto 159. Tem uma oferta nesse Sandero, começar com lances a partir de 13.000. 13.000 reais é Renault Sandero, 16 válvulas, 2013, modelo 2014, loto 159. Eu inicio com lances a partir de 13.000 reais do Sandero. 13.000, 13.000, 13.000 pelo Renault Sandero, 2013, modelo 2014, loto 159, nosso leilão. Eu preciso de lances superiores a 13.000 reais. 13.000, 13.000, 13.000. Alguma oferta superior a 13.000 reais nesse Renault Sandero, loto 159, eu tenho 13.500. 13.500, no Sandero eu tenho como oferta e preciso ainda mais para poder vender. 13.500, 13.500, 13.500, 13.500, Renault Sandero, 16 válvulas, 2013, modelo 2014, loto 159. Tenho uma oferta para 13.500, 13.500, 13.500, 13.500. 13.500 eu tenho como oferta pelo Sandero e estou autorizado a venda, senhores. 13.500, eu tenho no loto 159 e já posso vender. Alguma oferta superior a 13.500 nesse Sandero? Alguém mais tem 3 pelo loto 159? 13.500. Uma. 13.500 pelo loto 159. Duas. 13.500 no Sandero. Alguém mais? 13.500. vendido. Na sequência temos o loto 174, é Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, 2012, modelo 2013. Fiesta Sedan, loto 174, tem um inicial de 8.000. 8.000 reais pelo Fiesta Sedan, loto 174, eu tenho 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. 8.000 reais pelo Fiesta, eu tenho como oferta e preciso evoluir mais para poder vender. 8.000. Está liberado para venda? 8.000, eu tenho como oferta nesse Fiesta, senhores, e já posso vender. Alguém se interessa em fazer um lance superior a 8.000 reais nesse Fiesta Sedan? 8.000, eu tenho como oferta pelo loto 174 e estou autorizado a venda. Alguém mais? 8.000. 1.000, 8.000 reais no Fiesta. 2.000, 8.000. Vendido. Com esse loto 181, GM Meriva Premium 910, Meriva, loto 181. Tem uma oferta na Meriva. Começar com lances a partir de 10.000. 10.000 reais, GM Meriva Premium 2009, modelo 2010, loto 181. Então, eu inicio na Meriva, com ofertas para 10.000 reais. 10.000, 10.000, 10.000. 10.000 reais no GM Meriva Premium 910, loto 181. Eu preciso de lances superiores a 10. 10.000, 10.000, 10.000. Alguém tem interesse em fazer um lance superior a 10.000 reais na Meriva? Alguma oferta superior a 10.000, loto 181. Eu tenho 10.500, 10.500, 10.500, 10.500 pelo GM Meriva Premium 2009, modelo 2010. Eu tenho agora uma oferta para 10.500, 10.500 pelo loto 181. Eu tenho um lance de 10.500, 10.500 eu tenho alguma oferta e preciso de pouca coisa a mais. 10.500 o lance da Meriva. Alguém mais? 10.500, chega a informação que eu estou liberado para a venda. 10.500 eu tenho nessa Meriva e já posso vender. Alguma oferta superior a 10.500 pelo loto 181? 10.500. Uma. 10.500 na Meriva. Duas. 10.500. Para a venda. Vamos para o lote número 190. Nós temos um Citroën C4. Era 2010, modelo 2010. Tenho oferta no valor de 7.800. 7.800 e quanto mais, senhores, eu tenho 7.800. 7.800, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. 7.800, senhores, eu já posso vender. 7.800, uma. 7.800, senhores, eu tenho e vou vender a Citroën C4. 7.800, duas. 7.800, senhores, alguém mais. 7.800. 8.800, vendido. Vamos entrar agora nos seus bens do Banco Itaú, Unibanco S.A. Banco Itaú, senhores, lote número 204. 8.800, temos um Fiat Palio Fire, ano 2011, modelo 2012. Tenho oferta no valor de 10.300. 10.300, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. 10.300, senhores, eu já posso vender. 10.300, uma. 10.300, senhores, eu tenho e vou vender a Fiat Palio Fire, ano 2011, modelo 2012. 10.300, duas. 10.300, senhores, alguém mais. 10.300, vendido.